A chuva chove A chuva chove mansamente como um sono Que tranquilize, pacifique, resserene A chuva chove mansamente que abandono A chuva é a música de um poema de Verlaine E veime o sonho de uma véspera solene Em certo passo, já sem data e já sem dono Véspera triste como a noite Que envenene a alma Evocando coisas líricas de outono Num velho passo, muito longe, em terra estranha Com muita névoa pelos ombros da montanha Passo de imensos corredores espectrais Onde murmurem velhos órgãos áreas mortas Enquanto o vento, estrepitando pelas portas Revirem folhos, cancioneiros e missais www.poeteiro.com E aí